Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a futuros servidores em todo o Brasil. Estamos aqui mais uma vez na loja do concurseiro, simplesmente o curso online que mais cresce do Brasil, trazendo pra você uma dica imbatível. Você será aprovado no concurso da Guarda Municipal de Belém. Essa dica, ela traz a temática direito processual penal da prisão em flagrante. Quem sou eu? Eu sou o Valnei Oliveira, sou advogado e também professor instrumento de aprovação e classificação na sua vida. Sem mais delongas, vamos tratar rapidamente de dois artigos que eu acho super, ultra, mega, power e importante, que é o artigo 301 do Código de Processo Penal e também o artigo 302, tema da prisão em flagrante. Olha só, primeira coisa que eu quero que você coloque QS. Professor, o que é QS? Meus alunos já conhecem. QS é a questão sonhada. Coloque QS nesses dois verbos, poderá, e coloque QS também nesse verbo poderá e no verbo deverão. Por quê, professor? Olha só este segredo tão pequeno de nós dois. Qualquer pessoa do povo poderá. Olha só, qualquer pessoa do povo poderá. Todavia, entretanto, as autoridades policiais e os seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante de lixo. Então, essa questão, ela pode ser a questão da tua prova. O examinador, ele vai querer trocar. Ele vai querer dizer sim. Ah, qualquer do povo deverá. E as autoridades policiais e os seus agentes poderão. Não, 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 não. Por parte. Eu sou um indivíduo do povo. Eu sou uma pessoa do povo. Então, estou vendo alguém cometendo um crime em flagrante? Eu não sou obrigado a prender em flagrante delito. Outrora, já as autoridades policiais e seus agentes, lógico, existe ali todo um parâmetro, mas, sendo possível, deverão, tá, prender quem estiver em flagrante. Então, essa questão, ela é bombástica e é forte para cair na sua prova. Bem, o artigo 302 também, ele é muito importante. Coloque QS nele. Por quê? Porque através desses incisos 1, 2 e 3 e 4 do artigo 132, nós chegamos nos tipos de flagrantes e é muito importante você ter ideia desses tipos de flagrantes. Bem, primeiro, considera-se flagrante de delito quem, olha só, está cometendo a infração penal, observe bem, que ele coloca aqui um termo bem genérico, infração penal. Você vai estudar lá no direito penal que infração penal é um termo genérico, tá, que traz a ideia de duas espécies. Falou em infração penal, nós temos aí os crimes ou delitos, sinônimos, nós temos também as contravenções penais. Perfeito? Então, mais uma vez, considera-se flagrante quem está cometendo a infração penal, olha o segredo, ou acaba de cometê-la. Por isso que esse inciso 1 e 2 é considerado pela doutrina, pelos estudiosos, como flagrante próprio. O que que é, professor, flagrante próprio? Aquele indivíduo, ele está cometendo ou acaba de cometer a infração penal. Perfeito. Existe também o inciso 3, que é o chamado flagrante impróprio. Por quê, professor? Este aqui, no inciso 3, ele é perseguido. Olha só, perseguido logo após, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser autor da infração. É o flagrante impróprio. E nós temos, por fim, segundo a doutrina, o flagrante do inciso 4, que é o flagrante presumido, que é encontrado logo depois. Muita atenção, muita cautela nessa diferença. No impróprio, ele é perseguido logo após. No flagrante presumido, ele é encontrado logo depois. Aqui, no flagrante impróprio, existe a perseguição. Aqui, não existe. Ele é encontrado logo depois com o quê? Com instrumentos, ele é encontrado com armas, objetos ou papéis que, por isso, o flagrante presumido façam presumir ser ele autor da infração. Como cai na prova? Não esqueça que nós temos aqui um curso completo. Aqui é um curso completo com vídeo-aula de teoria, exercício, detalhe, um teste simulado com essas questões feitas por nós, professores, que temos muita experiência em concurso público em todo o Brasil, aprovando para guardas municipais em todo o Brasil, e a apostila em PDF. O nosso curso é online, no valor de R$ 320, você pode adquirir no www.lojadoconcurseiro.com.br. Olha, vale a pena, viu? Pergunte aí para algum outro colega, seu, amigo seu, que já fez a loja de concurseiro, é o melhor curso online de todo o Brasil, porque nós estamos aqui fazendo os nossos simulados, nossos exercícios, aula de teoria, justamente para a sua aprovação e classificação. Vamos ver como pode ser cobrado na prova esse tema que nós tratamos agora? Vamos lá. Olha só, questão que caiu em 2019 no concurso da Prefeitura de Salvador da Bahia, Guarda Civil Municipal. Vamos analisar. Enquanto Pedro estava praticando um crime de furto em um carro localizado na rua, Antônio, olha só, que morava na casa de frente, contatou seu advogado e perguntou quem poderia prendê-lo. Muita tranquilidade, Antônio, né? Está vendo ali, questão de concurso, né? Está vendo ali o nosso amigo Pedro, né? Subtraindo para si coisa alheia móvel de terceiro, né? Subtraindo para si ou para o trem coisa alheia móvel, ou seja, crime de furto. E aí ele, olha só a tranquilidade do Antônio, ele vai ligar para o advogado dele, olha uma questão, hein? E, lógico, é só para a gente exercitar. Quem poderia prendê-lo? Aí, você quer falar, ah, aquele artigo 301 que trata de quem pode prender não cai em concurso. Olha, eu sou professor que mato a cobra e mostro a cobra morta. Caiu em 2019. Por isso que os meus alunos, muitas vezes, no final de prova, eles falam, professor, uma vez o aluno falou, professor, o senhor é 10. Eu digo, olha, eu não admito nota alta, porque se existe uma nota alta, seja dado a Deus que ele é, ele sim tem a nota alta. Mas eu sou 100. Como assim, professor, o senhor é 100? Falei para ele, cola em mim que você passa. Cola em mim, cola na loja do concurseiro. Então, vamos lá. Bem, já sabemos, o advogado sabe nem responder, porque, professor, sabemos que quem pode prender poderá prender qualquer do povo e as autoridades militares seus agentes deverão. Mas vamos lá. Vamos lá. A luz da sistemática afeta aos direitos e garantias constitucionais. O advogado respondeu corretamente que, naquele instante, Pedro. Vamos lá. Apenas poderia ser preso por ordem do delegado de polícia? Não. A lei 301 não fala sobre isso, o Código de Processo Penal. Apenas poderia ser preso pelo proprietário do veículo? Errado. Apenas poderia ser preso se houvesse ordem judicial? Errado. Apenas poderia ser preso pela polícia? Errado. E aí eu trago uma peculiaridade aos senhores que lá no nosso curso online eu vou reforçar. Palavras que restringem demais, palavras que ampliam demais, 99% de chance está errado. Então, olha só. Apenas, 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 ficaríamos aí com a resposta letra D. Poderia ser preso por qualquer do povo de acordo com o artigo 301 do Código de Processo Penal. Qualquer do povo poderá e as autoridades policiais seus agentes deverão prender quem estiver em flagrante delito. Vamos para a questão número 2. Banca do Nesp, ano 2019, caiu no concurso da Prefeitura de São José dos Campos, lá em São Paulo, concurso para procurador. Nos exatos termos do artigo 302, olha o que o examinador colocou. Nos exatos termos do artigo 302. Em outras palavras, o examinador quer a literalidade da lei. Literalidade da lei. Temos que aprender, temos que decorar. Considera-se o flagrante delito que cometeu a infração nas últimas 24 horas? Nós vimos no artigo 302 que não traz a questão do lapso temporal. B. É imediatamente reconhecido como autor do crime pela vítima? Não traz isso também na literalidade da lei do artigo 302. É avistado em conduta que gera fundada a suspeita logo após o crime? Não é. Ele quer nos termos exatos da lei. É encontrado com instrumento, armas, logo, objetos ou papéis que façam presumir ser ele? Epa! Faltou aqui parte da lei. E a letra E, sim, é perseguido logo após. Aqui está a literalidade da lei, né? Logo após pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa. Perfeito. Letra E. É essa. A alternativa correta que nós falamos que é o chamado flagrante impróprio. Tá certo? Perfeito até aí? Futuros servidores em todo o Brasil, finalizamos essa dica. Creio que os senhores devem ter acertado. E é isso aí. Espero os senhores na loja do concurseiro. Eu estarei lá, junto com você, na sua aprovação e na sua classificação. Nunca esqueça que mil cairão ao teu lado, 10 mil cairão à tua direita, mas a tua aprovação e classificação esta não será atingida. Um abraço, professor Valnei Oliveira, vulgo sucesso no mundo todo e até o nosso próximo encontro.